O maior endereço de decoração de Santa Catarina, o Shopping Casa e Design reúne mais de 20 marcas reconhecidas no mercado nacional e internacional. São móveis assinados, planejados, objetos, adornos, tudo para os mais variados estilos de vida. O Shopping Casa e Design fica na SC401, acesso às praias do norte de Florianópolis. Agora eu vou conversar com a Deise aqui no Infinita, uma loja especializada em Corian. A Deise acabou de vir da Feira de Milão e trouxe muitas novidades que a gente vai mostrar aqui para vocês. Deise, muito bom estar aqui, tua loja é linda, estou encantada. E vamos mostrar para eles muita novidade que vocês trouxeram de Milão agora, né? Ganhar um prêmio em acabamento de Corian, é isso, Deise? É verdade. Primeiramente, obrigada, eu agradeço por estar aqui com vocês. Prazer é nosso. E realmente voltei de Milão, assim, impressionada com várias coisas que eu vi lá, alguns lançamentos no Corian, bem interessantes, que eu pude conferir com algumas profissionais que foram visitar o estande do Corian em Milão. E eu já soube que a gente não deixa nada a perder para os europeus em termos de Corian. Não deixa. Nós tivemos um encontro global com a Dupont, nós fomos convidados para participar representando o Brasil e nessa mesa redonda que fizemos, fomos caracterizados como a alta costura do Corian. Justamente pelo primor, pela qualidade nos acabamentos e no que a gente faz de produto. Realmente, vocês vão conferir que o acabamento deles tem o diferencial e a gente está aqui nesse espaço lindo, feminino. O Corian é muito indicado para esses espaços destinados à beleza, por não manchar, por ser um material muito resistente, não é isso? Exatamente. Principalmente nas áreas de banho, é algo que a gente vem abordando há bastante tempo. A Feira de Milão, principalmente para a Infinita, é importante visitar o Salone del Banho, que lá tem sempre as últimas tendências, as aplicações do Corian. E uma tendência que a gente trouxe para cá na inauguração da loja do ano passado foram os boxes em Corian, o piso do box, porque o Corian tem uma temperatura agradável, possibilita a impercepção de emendas. Você vai ter uma superfície única, plana, sem acúmulo de bactéria, então a gente faz todos os acabamentos necessários para ter uma bancada 100% garantida e asséptica. Vocês são especialistas em Corian para residências, é isso? Exatamente. O nosso foco é o residencial, o Corian é muito explorado, principalmente na área hospitalar, por ele não ter porosidade, por ele ser garantido, o material higiênico. A gente focou no residencial porque aqui a gente consegue abordar o design, os desafios, que é o que a gente gosta de fazer. O diferencial da Infinita é que o profissional vai montar o móvel na sua casa com um acabamento que é a marca registrada deles. O Corian deles vai com acabamento diferenciado, onde a emenda não, não existe emenda, não existe acúmulos de sujeira, de água. O Corian é um material muito resistente que o cliente pode ter na casa dele por muitos anos. Por muitos anos, é uma garantia de no mínimo 10 anos. Só que o Corian é um material que já existe há mais de 40 anos. Eu não preciso provar nada que é da Dupont, uma marca conhecida, uma marca que já tem 200 anos. É exclusividade da Dupont, o Corian, né? Exatamente, o Corian é um produto da Dupont. Se vem com essa marca registrada Corian, é da Dupont. Existem similares no mercado que nós não trabalhamos, por isso nós somos processadores premiums, utilizamos essa única matéria-prima e é 100% garantido, falando em Dupont. Existem similares no mercado. Existem similares no mercado.